E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Ainda te amo A conhecimentos campos Vem beijantes, papatais Hoje só restam saudades Do amor e de vocês E assim nasceu o nosso querer Como ilusão, como outra fé Mas eu não sei porque sua flor deixou o meu dor de solidão Ela se foi com outro amor E assim se fez com o meu Deus O que é querer, o que é sofrer Porque eu lhe dei meu coração O tempo foi passando e as campinas me deixando As saudades estão ficando dentro do meu coração Mas apesar dos tempos já passados, mas é dita Essa lembrança palpita dentro do meu coração E assim nasceu o nosso querer Como ilusão, como outra fé Mas eu não sei porque sua flor deixou o meu dor de solidão Ela se foi com outro amor E assim se fez Compreender o que é querer, o que é sofrer Porque eu lhe dei Em meu coração Eu entendo o fim de tudo o que é aqui Eu não sei se tudo o nosso Eu não sei Vamos para amar, 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 amar O que é que é poder que me sabe Mas eu vou me ver Mas eu sinto que só pode ver Como eu quero que você tenha Eu tô meio largado, Serginho, eu tô sofrendo Vou falar um verso sofrido A despois de tanto amor, De tanto beijo gostoso E tanto cheiro cheiroso Nós briguemos Briguemos, mas como se deve de brigar E na despedida nem se oiemo E xinguemos Xinguemos, mas como se deve de xingar Eu te odeio, te desprezo Baba de cururu, mandinga de sapo seco Eu nunca mais quero te ver Nem pintada de carvão no fundo do meu quintal E se algum dia Deus me livre se algum dia contigo eu sonhar Eu acordo e faço três cruz É cruz, é cruz e é cruz O Brasil é bem grande Dá bem pra nós separar Eu vou aqui pro norte Você vai lá pro sul Mas um dia Eu me lembro que um dia com ela eu encontrei E não deu pra te disfarçar Se ela não fosse caba das boas Em três pedaços agora era pra tá E se foi tanto beijo gostoso E tanto cheiro cheiroso Que nós paremos e se alentemos O Brasil é bem pequeno E não dá pra nós separar O que a mulherada tinha no meio das pernas A resposta foi unânime A resposta foi igual Uns falaram joelho Outros aquilo que é imoral Mas a resposta agora eu vos digo Por favor, não me leve a mal O que a mulherada tem no meio das pernas É uma motosserra Porque derrumba qualquer pau Vocês aí nesse dia tão gostoso Vocês estão reunidos aí Pra comemorar O sucesso da entrega de cada um de vocês Na verdade O sucesso dessa festa Da expogida O sucesso dela querer perdurar Das pessoas quererem fazer parte dela É sentir o amor e o carinho Das pessoas que realizam ela E esse ano foi provado isso Os amigos que trabalharam Começa por esse vídeo aqui Cuidado do Serginho do Neck E querer agradecer a todas as pessoas E reconhecer o trabalho de todos vocês Esses cuidados assim Esse encontro agora Pra comemorar, entendeu? Eu acho que é isso que fortalece E o público reconhece Como eles gostam do meu trabalho O que me faz diferente Dos outros outros Nos mostraram O seu talento A performance e tal Mas na verdade É sentir esse tarismo Essa vida Que se faz acontecer Então eu acho que é isso aí Que é o diferencial Da festa de vocês São as pessoas Que abraçam Fazem ela acontecer E as pessoas Que vêm por trás Ali nos bastidores Doando o seu trabalho Se entregando Pra realização Da grande festa E aí vocês comemorando tudo isso Gostaria de estar aí Mas graças a Deus No final de semana Estamos aqui em Parla Sul Paulista São Paulo Eu estou caminhando Pro rodeio agora Pra fazer essa noite De sexta-feira Bom Um bom sábado Pra todos vocês Uma boa noite aí Que Deus abençoe a todos Parabéns Parabéns realmente A todos vocês A toda a organização Pelo cowboy de aço Pelas provas funcionais Todos que trabalharam realmente Foi maravilhoso Cuidar de todos Até mesmo aquela lanchonete Que nos recebeu lá no fundo Com janta Com moço Enfim Nos recebendo todos os dias Obrigado de coração A todos vocês Sou grato Em fazer parte Da Expo Gipa Mais uma vez Da Voltinho do Santos Fica A todos vocês Que comporam Essa comissão séria Da Expo Gipa E do cowboy de aço O cowboy de aço Que entrou Pra história Como um dos maiores Rodeiros do Brasil Parabéns a todos A todos vocês Eu só for falar O nome de um aqui Eu tenho que falar Todo mundo Então Em nome do Serginho Eu quero parabenizar Vocês que resgataram E trouxeram novamente A esperança do rodeio Aí pra vir para lá Eu sou muito feliz E fui contemplado Junto com o Bartim E conduzi as emoções Desse mega rodeio Eu agradeço muito a Deus As orações Da minha mãe Da minha esposa Porque Deus sabe o que faz Mas Deus coloca pessoas boas No caminho da gente E colocou vocês No meu caminho Muito obrigado Não desistam Continuem O cowboy de aço É uma realidade Essa festa é uma realidade E que todos possam Sem sombra de dúvidas Em 2024 Estarem mais fortes ainda E mais juntos É o que o Fagner Angel Deseja Depende de mim Do meu trabalho Eu estou de corpo e alma À disposição de vocês Viu? Ó Um beijo no coração Dessa comissão chique Eu queria muito Estar com vocês hoje Mas Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul Em Itacuru E vou mandar um abraço Para vocês Hoje em estar nesse momento Tá bom? Galera Tudo de bom Sucesso para todo mundo aí Valeu Tamo junto Mulher A dor que trago comigo É como um triste castigo Que amarga e dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mas sofre Mas quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho um coração Não poderia ficar calado Lhe digo mulher querida A dor maior nesta vida É amar sem ser amado Viajando solitário Mergulhando na tristeza Numa curva da estrada Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado A dor inte 2013 X2 E scholarships Agradecer aos patrocinadores O Marcelo Nazapana Que ajudou nós aqui no evento hoje O Enivaldo Soares também ajudou E é isso aí Os patrocinadores nossos, os dois Os pássaros Alô Nazapana Enivaldo Soares Obrigado Obrigado Alô Moçã Oh Aprendi nesta noite Noite passada aqui No rancho Aprendi nesta noite Que o destino é um açoite Que nos ensina a viver E que a bebida é gostosa É aquela com prosa Sem nos comprometer Ontem fui um poeta Com palavras discretas Fui boêmio também Mas hoje Eu estou envergonhado Pelo dano causado No coração de alguém Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente de suas anel Eu cantava o dia inteiro Depois fui pro mar do mar do céu Me fizeram Prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar no rosto Pra ser gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra ser gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois nós Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto 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 Eu preciso aprender a falar no rosto